Na reunião realizada na Câmara de Vereadores, os representantes dos aplicativos Garupa, Chofer 46 e Urbano Norte pediram a alteração de alguns artigos que constam na Lei 5.705, de 7 de janeiro de 2021, que regulamenta o sistema de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros por meio de aplicativos. A lei, que foi aprovada pela Câmara no final de 2020, foi sancionada pelo prefeito Robson Cantu no início deste mês. Entre as mudanças solicitadas aos vereadores pelos trabalhadores, a que determina que o veículo para o transporte de passageiros tenha no máximo 5 anos de uso. Os pontos principais que a gente debateu hoje da lei aqui, que era a aprovação dos 6 centavos, que segundo o que a gente buscou informações no Supremo Tribunal Federal, é que é inconstitucional. E a questão que seria também do projeto de lei aprovado, que era até a limitação de veículos, até 5 anos de idade. Também se torna inconstitucional e cercia o livre direito da pessoa a trabalhar também. O trabalhador, que tem o cara com um pouco mais de idade, sendo que isso compete sim às plataformas, que administram esse serviço. E também era a questão da placa no município, que a gente também vê como inconstitucional. A gente não pode cerciar o direito do trabalhador de buscar os anseios para a sua família, porque a placa não está constituída no município. As alterações solicitadas serão analisadas para a possível criação de emendas na lei. O que for da demanda da Câmara de Vereadores será possível. O que nós não podemos alterar aqui pela casa é a questão dos valores, que é um questionamento da maneira que foi sancionada a lei, ser cobrado o quilômetro rodado para os motoristas dos aplicativos, que segundo eles inviabiliza a situação deles. Nós poderemos alterar aqui o ano do veículo, o seguro do veículo e algumas outras alterações que eles criaram como demanda à casa. E vamos levar essa demanda da cobrança ao prefeito Robson Cantu. Nós precisamos melhorar e regulamentar a lei para que essas 400 famílias trabalhem na cidade. Os trabalhos na Câmara de Vereadores iniciam no dia 1º de fevereiro. Não há data definida para a votação das emendas a essa lei. A Câmara de Vereadores iniciam no dia 1º de fevereiro.